Música Seus vereadores, eu quero aqui quebrar o protocolo um pouco, seu presidente. Agradecer a presença do nosso amigo, do nosso irmão Samuel, um parceiro do vereador. Quero agradecer a todas as atividades que a gente propõe, por causa urgente, você nos atende, não só a mim, mas os vereadores dessa casa, na área da saúde. Quero cumprimentar o meu amigo Paulinho Leal, juntamente com a sua esposa. E agora sim, seu presidente, falar da moção ao meu amigo Adriano Queiroz de Freitas. Adriano, essa moção é para tornar cada vez mais público esse trabalho exuberante que você tem que fazer no nosso município. Pela terceira vez, essa prova do laço cumprido. Isso aí resgata uma tradição do homem do campo, uma tradição que há muitos anos ocorre no nosso estado. E eu te agradeço, porque eu também sou do campo, e fico feliz você estar resgatando esse fato histórico no nosso município. E eu peço à população de Aparecida do Taboado que na próxima vez que você deveria apresentar a prova do laço cumprido, que as pessoas colaborem mais. Foi muito bonito, foi lindo o que você deveria fazer, mas eu espero que a próxima vez tenha mais sucesso ainda, porque é muito bonito, é lindo, pouco, gostou demais. Então, a Aparecida do Taboado foi, vários municípios esteve aqui, você representou o nosso município para vários municípios. E também, essa moção, quero estender ela, a falar que você, Adriano, é um grande campeão, um grande orgulho para o nosso município, nos rodeios do nosso país. Quantas vezes que você levou mão de Aparecida do Taboado por esse rincão afora. Eu mesmo, de coração, eu ficava assistindo o rodeio aqui no nosso município e eu torcia muito por você e graças a Deus a gente sempre assistiu o seu sucesso. E eu peço a Deus que te abençoe que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, não só com o peão, mas também com a prova do laço cumprido. Então, parabéns, Deus que te abençoe que nas próximas vezes tenha mais sucesso. Música